Lele, eu tô na voz e hoje eu vim dar um papo sobre o Diri aí, a Diri Party, tudo que aconteceu mesmo, do papo dele aí do Just Beaver, com o Jay-Z, todo mundo, se quiser ficar sabendo mais, fala mais, fala mais. Isso aí mesmo, troca, eu trouxe aí o vídeo, né, dele sendo preso, vídeo muito curto, até porque eu não dou nem muito valor esse elemento aí, esse cara aí, não gosto muito dele não. Então eu só queria notificar, né, mostrar aí pra vocês a prisão dele, até porque muita gente pediu, também teve o corre dos mil olhos de bebê, que aí pegaram na mansão dele, os mil olhos de bebê, e muita gente perguntou pra o que era, né, é meio óbvio, né, justamente pras coisas que ele fazia aí, escondido com os outros rappers, e essas coisas escondidas que ele fazia é coisa de Tchola, como eu falei nesse vídeo. Mas aí era o Real Tchola, o Tchola Master mesmo aí do rap, do jogo do rap, todo mundo já falava isso desde antes, desde o começo da carreira dele, dos anos 90, o Tupac, o 50 Cent, já falava que ele era Tchola mesmo, e ninguém nunca acreditava tanto nisso, mas como eu falei, não é de agora, é porque isso aí tá repercutindo agora, de ser verdade, mas já faz um tempo que todo mundo sabe que é verdade. Desde o começo desse ano agora, praticamente, ele já tava criando envolvimento, várias provas disso daí, de que ele realmente fazia essas festas, tendo prostituição, e tipo assim, é muita coisa com nada a ver, essas festas dele aí, até tráfico, tá ligado, tráfico humano, muita parada errada mesmo assim, tem gente até associando aos Illuminati, tá um negócio muito nada a ver isso daí, muito nada a ver. E realmente, se você for ver, tem coisa de gente grande no meio, tem gente da indústria aí, de Hollywood, a indústria em geral, tá no meio disso, do lado do Jiri, tava nessas festas, presente, inclusive nessas festas aí, do Jiri, não podia nem levar celular pra não filmar nada, todo mundo tinha um celular confiscado, não podia levar celular. E vários famosos ia, é, Jay-Z, tá ligado, o negócio aí do Jay-Z, da Beyoncé, tá apoiando ele nisso, muita gente diz que eles são coitado, mas não dá pra saber. Outros mano já começaram a explanar, 50 Cent, né, como eu falei, sempre explanava e só falou que veio o ator na verdade, Kanye West aí também sempre, aí tá todo mundo falando agora, mas o mano sempre falava. Fora também vários possíveis envolvimentos na morte de muita gente, até Michael Jackson, é, o Big, né, acharam documentos aí que ele podia estar envolvido na morte do Tupac como mandante, é, sendo pagador pra fazer acontecer, então ele já tem esse passado aí, né, já tão acusando ele de muita coisa, até por fora disso. O FBA vai pegar o Jiri e deixar na mão deles, tá por reto. O passado do Jiri aí é muito cruel, muito traiçoeiro, porque ele tá nas antigas das antigas mesmo, desde o começo do jogo aí, do rap. Várias entrevistas ele deixava os caras desconfortáveis, tá ligado, o Mike Tyson, até o Mike Tyson ficou desconfortável com ele, ele foi botar a mão no Mike Tyson, o Mike Tyson tirou a mão dele. Justin Bieber ficou muito desconfortável na entrevista deles aí, que ele falou que o Justin Bieber não ia mais lá, não queria mais papo com ele, justamente porque vocês sabem bem o que, ele logo torou aí o Justin Bieber, papo reto. Um mais Tcholo que o outro, esses caras eu diria é o Tcholo aí que, tipo assim, ele praticamente entra na mente dos caras pros caras fazerem isso, mas se os caras deixam, né, porque tão aí no meio dele. O Justin Bieber ficou meio arrependido disso daí, pelo que eu vi. Eu não tô falando assim uma coisa de certeza, mas depois não vi gente aí nos comentários falando, Ai, isso aí é mentira e tal, por isso que eu tô levando mais no lado cômico aqui, até porque eu tô trazendo esse vídeo aqui só pra explicar a vocês, até como eu falei, eu não dou nem muito valor esse cara aí, esse Diri. Pra mim, o que tá acontecendo com ele aí é pouco, tem que prender ele mais ainda. E ele só foi ser preso agora, como eu falei, vai, é tempo, vai, é tempo isso daí já, falando das mesmas coisas, prostituição, tráfico humano, extorsão, só coisa assim. Vários memes, como eu falei, no Diri. A própria festa do Diri virou um meme, falando que se o Diri te convidar pra uma festa, não vá, negue, a todo custo, negue. Então não vá pra Diri Party, eu não vou meter o nome aqui pra nego não depois ficar falando coisa aí no comentário de que esse cara não tava, mas a gente sabe muito bem que a maior parte da indústria aí é participando dessas festas. Ele também tentava assinar vários manos pra entrar pra gravadora dele. A maioria negava já sabendo disso daí, suspeitando, mas algum aceitava. Eu não tinha a manha não, vocês aí tinham a manha de assinar com o Diri. E se liga pra vocês verem o nível de esquisitice desse Diri aí, ele já chegou a adotar uma menina de 18 anos. Assim, eu não sei se foi legalmente, mas pelo menos ele adotou ela, pegou ela pra criar. E dá pra ver se a cara dele é desexplicando, é um negócio muito estranho, tá ligado? Muito nada a ver. É muito também estranho o jeito que ele falava com o próprio Mickey Mouse aí, que é um mano que cresceu junto com ele aí na indústria. E todo mundo falava que ele também fazia essas coisas com o Mickey Mouse. E os vídeos deles é muito estranho, sei lá, se você parar pra ver aí... E essas festas aí, o corre dessas festas aí, dos mano que muita gente diz que é obrigada a tá nelas, assim. Os cara é obrigada a fechar com a indústria, até fechando com o negócio satânico, essas coisas. O que eu já não sei o caso, né? Mas aí pode sim, tudo é possível. Na minha mente a gente tá num mundo que tudo é possível. Então muita gente diz que tem até envolvimento satânico disso daí, essas coisas. Ele gravava essas coisas aí, por mais que ele falava pra ninguém levar celular, ninguém filmar, era justamente pra entrar na mente de quem entrava nessas festas aí, esses rappers aí que tem o lado tchola deles aí. Ou até as vezes que ia sem querer pra essa festa e não sabia, eles acabavam se envolvendo nessa festa aí e faziam essas coisas, né? E o relato é que o Jiri filmava tudo. Mesmo ele falando pra ninguém levar celular, ninguém filmar, ele mesmo filmava com câmera escondida. Tendo filmagem de todo mundo no meio disso. Até sem ele, sem ele tá lá, tinha filmagem dos outros caras fazendo essas coisas. Então ele podia muito bem entrar na mente dos caras falando que ia liberar essas filmagens. Coagindo, por isso que na própria prisão dele tem várias coisas. Não é só o tráfico humano e a prostituição. Tem chantagem, extorsão, porque ele já fazia isso. É o que eu tô só trazendo que a própria mídia lançou a tona dele, do Jiri. E o mano tá realmente preso, negaram a fiança dele. Ele ofereceu 500 milhões pra ser solto, 500 milhões pra vocês verem como o negócio tá sério. E não aceitaram, tá sem fiança até agora, tá preso aí. Deve tá lá na prisão como ele, adorando lá a prisão. Dito que esse pivete aí é tchola, deve tá dando bom valor lá. Então tudo de ruim que acontecer com o Jiri aí é pouco. 50 cent tá achando é bom, rindo que só dessa parada aí do Jiri. Muita gente falando que ele vai sim sair. E eu acredito que ele vai sim sair daqui a um tempo. Uma hora vão aceitar a fiança dele. Ele vai lançar a fiança aí, sei lá, de 1 bilhão, 800 mil. Aí vão pegar, vão considerar um trato feito. Eles só negaram essa primeiro justamente pra ele botar mais dinheiro, com certeza. Antigamente tava do mesmo jeito, o FBI tava caçando ele. Nunca achava ele, nunca conseguia pegar ele. Ele postava até vários vídeos, num avião particular, longe. Como se estivesse fugindo do FBI. E realmente meio que ele tava, o FBI não tava conseguindo achar ele. Tava direto desaparecendo. E ele é um mano que tem muito dinheiro, muito dinheiro. O mano ofereceu uma fiança de 500 milhões. Cês acham que ele não tem dinheiro? E é 500 milhões de dólares, meu mano. Vocês aí devem às vezes pensar até com a cabeça brasileira. Mas esses mano aí pagam em dólar. Querendo ou não, o dólar é muito valorizado mundialmente. Então é uma moeda que vale muito dinheiro. 500 mil dólares é muito dinheiro, tá ligado? É muito dinheiro até lá. Mesmo que eles usem dólar. É isso daí mesmo. Eu decidi resumir aqui, trazer o resumo do resumo, né? Pra vocês, do que tava realmente acontecendo. Antes, muito antigamente, já não é de hoje. Até muita gente diz que o Jiri tem dedo na morte do Tupac. Na morte de outros mano. E às vezes pode até ter. Às vezes pode sim, isso aí acontecer. Como eu falei, ele pode até tá servindo até de bode expiatório. Deve ter mais gente acima disso. Muita mais gente acima do Jiri. Mas ele que vai ser o focado agora. Até porque ele dá a entender isso. Vários vídeos dele aí, os caras tão mostrando agora. O Jiri já virou um meme total. Já é um meme total, o Jiri. Maior tchola da indústria. E ainda fazia essas paradas aí. Essas Jiri pareia aí que não corre assim. Na minha opinião, pode até realmente ser satânica essas porra aí. Porque é um negócio muito nada a ver, tá ligado? Muita gente diz que é tudo real. Essas coisas que estão acusando ele. Até tráfico humano. Então no final, tudo de ruim aí pro Jiri aí ainda é pouco. E esse vídeo é um resumo total, tá ligado? Um resumo total pra vocês, como eu falei. Eu não vou estar estendendo muito esse assunto. Mas esse vídeo todinho aqui foi um resumo de tudo, praticamente. Se tiver mais coisas, pode comentar aí, né? Eu posso ter esquecido muita coisa. Sou uma pessoa muito esquecida. É mais pra caso assim do Jiri, tá ligado? Sei lá. Então se tu gostou do vídeo, meu mano, já deixa o like aí, ó. Tá por reto mesmo. E se inscreva, meu mano. Se inscreva que eu tô sempre atendendo aqui os vídeos de vocês. E comentem que eu tô sempre vendo aí os comentários. Até porque se eu esquecer alguma coisa, pode comentar aí pros humanos aí verem. E é isso, é isso. É nóis. Tamo junto, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.